Cansado de mapa, pensa nessa porra Com a forma da grana que sobe no morro que desce parroto Pensando na esquina, lembrando da cima atolada no lodo Guardado no couro, sem tempo pra louro, louco, rouco, raco no cheiro Chapado, cabelo de bolado, em canque, rasma o porro Mas na real, cê quer ser quequequequei Mas na real, tu quer ser quequequequei Vai assim, ó Toma, 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 toma Caralho Toma, 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 toma Caralho Tá ligado, mano, eu já chego na moral, cê tá ligado Eu chego mandando o instrumental, cê olha e cortex, escuta a visão Eu te mando o rap bom, é, por improvisação Cê tá ligado, o beat não ajuda, mano, não dá nada Eu chego só mostrando que tenho improvisada Nesse sangue eu tô lutando, né parceiro O meu sangue é de MC Tem muitos verdadeiros, tá ligado Mas olha que eu te vejo pra mim Você não tá nem mostrando nem Tá ligado, né? Então eu vou chegar tipo assim Demorou? Ó, é o rap do DF E bate na cena É o rap do DF E bate na cena É o rap do DF E bate na cena A guitarra e bate na cena E bate na cena Primeira vez no tradicional Eu mando é na sessão É só fazer conta A batida do seu coração E 35 segundos Eu vou fazendo aquilo, mano Que eu acho muito doido E olha só Base trap funk Cortex vai mostrando Que veio mais adiante, mano Olha só E essa te acaba Porque trap funk Do tempo do menor do chapa E olha só Porque essa é a disciplina E a E-Joy É firmeza e disciplina Tipo morro do Dendê Não, não O que eu tô falando Mas eu sou um silvio E minha estrela tá brilhando Barulho pra batalha Quem acha que Cortex levou o primeiro Barulho mão pra cima Quem acha que foi Joy Barulho mão pra cima Demorou, é isso Jurados Cortex levou o primeiro Ele volta Mais alto Mais alto É que ele vai precisar Presta atenção É, deixa eu te ver Mas pode ir por cima De jeito nenhum Tá, tá Cortex no ataque Vem com a mão pra cima Demorou Vem com a mão pra cima Eu vou chamar dois MCs pra cair no bug bug O que vocês querem ver? Sangue! Eu vou chamar dois MCs pra cair no bug bug O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Preciso? Mas eu amo agora rima que arrepia Cortex com o grito Mas gosto de um arpia Mas nunca é de yugui ou Essa é a pinja Se for arpia, mano Cortex é águia cinza E olha só meu mano Porque essa dá pena É águia cinza Mas eu nunca apoiei o da Atena Pode crer Barulho com cabula Direito de resposta Joy Eu to meio louco Identidade Qual a nossa CPF? Pedro Henrique Aí rapaziada Quem perdeu a identidade e Caralho Identidade CPF Pedro Henrique Camargo Alguém souber Pedro Henrique Camargo Pedro Henrique Camargo E Silva Nunca vi um nome E Silva Ele é uma empresa Ele é uma empresa Pedro Henrique Camargo e Silva Demorou Direito de resposta Joy Fazer o nome é caro Voltando aqui Joy na resposta Solta o beat rapaziada Demorou Ó Essa é a história de um anão Que ele já te chamava Eu não deixava Essa é a história de um anão que te chamava Eu não deixava Eu não deixava Olha aí Cortex Escuta o que eu vou falar Eu sou um chapéuzinho Agora vou te matar Cê tá ligado né parceiro? Escuta minha levada Isso daqui é rap improvisado Não tem nada de decorada Aí irmão Eu chego assim mostrando pura disciplina Né? Cê é um vacilão Olha só pega a levada Aqui não tem compromisso Aqui é sangue E não tem jornada Pra você Cê tá ligado mano Segura o RAP Eu quero ver aqui seu plano Não tem plano Não tem nada Porque eu vou te mostrar Não tem plano Não tem nada Não tem rap pra mandar Tá ligado né parceiro? Escuta a visão Não tem nem informação Não mostra seu coração Eu tô chegando Você que me falou Pra mim chegar aqui E soltar até meu flow Agora cê arrepende Cê tá ligado mano Você se arrepende Bateu de frente Com o meu plano Barulho pra batalha rapaziada Barulho pra batalha rapaziada Quem acha que Joy foi superior Barulho e mão pra cima Quem acha que foi Cortex Barulho e mão pra cima Cortex com você jurado Dois Cortex Cortex tá na próxima